Tio Zeros! Roda BNBK começando com o Gabriel, segunda-feira! Segunda-feira! Como tá o tempo aí na cidade de vocês? Aqui está chuvoso, nublado, típico de São Paulo. Tchera. Por que que eu falei isso? Eu não sei. Tem que seguir a gente no Instagram, Bruno. Tão seguindo o Instagram. As pessoas tão seguindo você no Instagram? Tão, tão seguindo, mas falta ainda. Tá chegando, então. Só seguir que tem um tênis hard aí pra vocês, gente. Pelo amor de Deus, vocês tão comendo muita bola. Mas beleza, vai. Roda hoje, dois temas principais pra mim. Um é o Denver, que a gente vai falar que campanha o Denver tá fazendo até agora. Ele tá sensacional. Que ninguém esperava, pelo menos eu não esperava. A galera vai me xingar aí, mas eu não esperava. E... E nós temos polêmica. Polêmica, sempre uma polêmica aqui no chão, porque nós gostamos sabe do quê? Preta! Nós gostamos de discussão. De thumb. Olha, Luca, dá um xixi. Dá um xixi? A gente vai falar dele, mas pelo jeito tá dando uma treta na tele. Tá dando uma treta na tele. Não, é... Todo jeito não, é... Tem imagem... Imagens. Temos imagens. Mas vamos começar... Vamos deixar eles para o final, porque esse é um programa sensacionalista e nós vamos deixar a... Não sabemos aonde, porque a gente não pode falar. Exato, hoje vai ser diferente. Mas não vai ficar o final. Tá bom. E vai começar com o Denver? Que tá 8-1. 8-1! Parra 1 para Denver. Tá só atrás. Fucking nuggets. Tá falando fucking, né? Tá uma coisa incrível isso. Você não tá gostando? Eu... Você viu eu falando... Eu falo pra ouvir em inglês, que é muito mais chique. É, você é muito chique. 8-1! Só atrás do Golden State Warriors, que tá com um jogo a mais. É? Que corrones está... Não, como é que eu uso palavrão lá do... Do Narcos? É cabrô? Não é cabrô. É... Eu só lembro da Casa de Papel. Que corrones estava assim. Não, eles tinham um que eles falavam... Vai Carol, você que é espanhola aqui. Eu não sei, eu não sei. Porra! Que é de puta. Ai, caramba! Que eles sempre falavam. Que era tipo um porra, caralho. Roder. Roder! Roder. É isso aí, tá menino. É mesmo, roder. É nóis, obrigada. Jogaram contra o Utah Jazz. E, gente, é... O Jokic. Jokic. 10 rebotes, 16... Não errei, tá? 16 assistências. Ele é pivô. Pra você ter noção do que tá jogando esse time. Então, ele é muito diferenciado, né? Mano, 16 assistências. Você tem um pivô que fez 7 pontos. Ou seja, foda-se. A função do pivô é rebote. Função. Se você for olhar assim, estatisticamente. Armador tem mais assistências. Chutador tem mais pontos. E pivô tem mais rebotes. É, basquete ABC, né? ABC do basquete. Exato. Mas ele tá fugindo dessas regras. Tá, tá. E eles tão defendendo pra caramba. Eu não sei o que tá acontecendo com esse time. Eles tão deixando os jogos... Eles tomam só 101.9 pontos. Que eu sei que é muito pra nós. Mas é uma média... É uma média muito baixa. Eles tão jogando, defendendo pra caramba. Ainda mais essa temporada que a média de pontos aumentou. Mano, o que que tá acontecendo? O que tá acontecendo, gente? A gente falou de Denver no último rodado da NBA. Então, mas eu tô em choque. E eles continuam surpreendendo a gente cada jogo que tá passando. A gente sabe que é longo. Foram só 9 partidas. Foram só 9 partidas. Pô, mas... Mas já aguardaram 8 ali. Pô, é o que a gente falou. A conferência, eles têm que... Amiga. Cada jogo é uma... Cada jogo conta. Se você não é o Golden State, qualquer jogo é vale muito. Qualquer jogo é jogo. Qualquer jogo é jogo. A final é a final de Libertadores. Exatamente. Que alguém falou lá, comentou que os MVP's não conseguiram jogar uma final de Libertadores. Concordam. Não, os americanos final de Libertadores, eles iam ficar em choque. Eles iam lá. Não apareceu nesse rodado ainda dessa temporada. Mas, meus amores... Olá, tipo que foi uma surpresa positiva na temporada passada. A gente fez um baita playoff. Tanto é que ele foi eliminado dos playoffs e a primeira... E não sei se vocês viram. Acho que a gente postou no rodado. Ele mandou uma mensagem já pro preparador físico. Falou, bom, manhã treino, né? Tinha acabado. Acabado de sair dos playoffs temporada passada. Quer dizer, o cara tá o quê? Nada aqui. É focado. Focado. Lembra muito quem? O Tix. Meteu uma bola. Desse jogo ele meteu uma... Aliás, ele versus Kyrie Irving no final do jogo, o último quarto, foi tipo... Foi um duelo. Só os dois estavam pontuando. Só os dois não, tá? Mas, tipo, pontuando coisas, pontos importantes. Kyrie Irving também. Mas é que ele gosta... O Boston tá, tipo, tranquilo. O Boston, ele tá... O Boston, eu acho que ele vai dar uma... Ele vai engrenar do meio pra frente. É, então tudo bem. Ele tá nesse primeiro rígido de temporada. Então, perdeu um, ganha os outros. Enquanto eles ficarem ali, ó, entre os oito, pra eles tá bom. Acho que não é o foco deles, esse rolê. Se a gente lembrar como foi a temporada passada, o próprio Cleveland começou apanhando. Não vou falar do Cleveland. Não, deixa o Cleveland, eu não quero... Ah, eu mexo no coração. Ah, tadinho. Vamos falar, a gente esquece. Vamos falar do Cleveland. Coitada do Cleveland. E é muito legal ver a evolução do Oladipo. Porque o Oladipo, ele teve um início bom na carreira dele. Aí ele caiu. Todo mundo achou que ele não ia voltar a ser um cara bom. E aí ele foi trocado. Foi pro Indiana, a troca dele com o Paul George. E aí ele falou, agora é fim de carreira dele. Ele vai pro Indiana, o Indiana vai morrer e tudo mais. Morreu. Contrário. Morreu. Franchise player, tá mandando pra caramba. E olha... Pode ser o time que... Pode ser o... Eu acho que é o time que tem mais potencial de derrubar um grande. Do Leste. Pode ser, pode ser. Ainda mais em jogos, no playoff. Nos playoff. Eu acho que é o time que tem mais potencial, sei lá, derrubar um Toronto. Que a gente sabe que quando chega... Tudo bem que temos agora um novo... Um cara sensacional lá dentro agora. Que não jogou um. Mas pode derrubar um. Ganharam do Lakers de... A gente vai falar desse jogo. A gente vai falar desse jogo. A gente vai falar desse jogo. Lakers e Portland. E depois Lakers e Toronto. Legal dizer que assim, né? Você tem Papel Lebron no seu holster. E aí você não perde mais, né? Geralmente contra times que você tem costume de perder. Por exemplo, contra Portland. Faziam 16 jogos seguidos que eles perdiam contra Portland. Antes RJ. Aí depois... Quando você tem Lebron James, ele tá aí pra quebrar tabus, né? Mas aí você fala... Mas o Lakers tá... Tá, ó... Eles tão assim... Aquela massinha que você vai amassando... Que você... Sabe quando você... Eu não sei se vocês brincam de massinha. Vocês brincavam de massinha. Quando você pegava uma massinha de várias cores e juntava. Aí não dava liga, liga. Daqui a pouco vai ficando uma... Daqui a pouco calma bonita. É isso que tá acontecendo com o Lakers. E aí ontem aconteceu o oposto, né? Tudo bem que eles deram... Eles conseguiram quebrar essa invencibilidade aí com o Portland. Mas aí foram jogar contra o Toronto. Tão apanharam já no primeiro quarto. Ah, mas... Primeiro quarto já apanharam. O Kyle Lowry tinha nove assistências só no primeiro quarto. Mas aí é assim, né? Porque é um time do ano que vem. Tá começando. O Lakers pra mim é o time do ano que vem. Não é esse ano. Quando for o Kevin... E o Tyron... Quando o Kevin Durant for para o Lakers ano que vem. E o Luka vai pra lá também. O Tyron Luka tá chegando. Tá chegando. Tyron Luka, se estou sentindo. Se alguém falou, eu dou um tiro no meu pé. O Ocaroma... Eu quero falar de Ocaroma. Fala do Ocaroma. Que ganhou as últimas quatro partidas contra Phoenix, Clippers, Charlotte e Washington. Que coitado do Washington, mas que ganhou ontem. Que meu Deus do céu. O New York Knicks conseguiu perder pra Washington. Mas o New York Knicks também ele consegue fazer cada... Não, é que nem o Orlando. Que não podemos falar aí que ontem ganharam. Ganhou do Spurs. Só falando do Orlando, a gente sempre espera que ele vai perder. Eles quase perderam. Ele foi atrás de 26 pontos. Mas aí o Orlando... No último, faltando nove minutos e ganharam de seis. Seis, se nem lembro. Sete, sei lá. Então quer dizer, o Orlando não decepciona, né? É o Orlando, ele arranca uns jogos que ninguém imagina. Nem o Jones tá acreditando. Não, o Jones fez um story de Jones falando assim. Eu cheguei em casa, fui olhar o meu... Aqui, ele enviou ele. O Orlando tava ganhando o Spurs. A coisa tá errada. Mas é real mesmo. Porque o Orlando não tem elenco. Fala do Ocaroma. Ocaroma! Ocaroma! Não sei em específico nenhum jogo. Quero só dizer que eles ganharam os de uns quatro jogos. Estão recuperando aí. Porque eles estavam... Foi um começo atípico pra eles, né? Tava, Vashbrook, Vuani, 20 pontos de média, assim, Vuani. E é isso. Equipe, e agora? Eu acho que a gente esperava bons jogos. A gente esperava já aqui no início. Golden State ia estourar. A gente esperava que Houston, Oklahoma fosse estourar. Lakers ia ficar no meio termo. Só que foi o oposto. É, o Wilson... Tem que projear hoje o Carmelo. Porque ele tá saindo do banco e tá... Último jogo, último, penúltimo. Ele passou várias bolas. Não sei o que tá acontecendo, gente. Aprendeu a técnica. Aprendeu, né? Passa. Às vezes, às vezes, sair do banco também ajuda, né? Ajuda, ajuda muito. Tem que passar, porque senão eu vou pro banco. Phoenix Suns ontem ganhou uma bolinha no final. Um game winner de Devin Booker. Eu gosto desse moleque. É. Eu gosto muito dele. O Phoenix tem um elenco aí que, se for bem trabalhado, assim, se contratar uns dois carinhas ali, uns dois carinhas que fazem diferença, se contratassem o LeBron James. Não, agora vou dizer. Se contratassem uns dois veteranos ali que fizessem a diferença, o Phoenix ficava ali no meio da tabelinha. Mas não tem, né? Então é isso que temos, né? Vamos trabalhar com o que temos. Ah, tem que trabalhar com o Devin Booker, que é um excelente jogador. Mas, vamos deixar de lado, vamos falar do que? A gente quer o que? A gente quer briga. A gente quer polêmica. A gente quer discussão. Olha, eu vou falar que eu nem tinha visto isso. Aí, fui pro Twitter. Não, mas calma. Vamos explicar. Não, eu vou explicar como eu vi essa polêmica. Aí você explica a polêmica. Eu, beleza. Sempre fui fã desse jogador. A gente sempre falou. A gente tinha rodado a Euroliga, a gente sempre falava do menino. Quando o Bauru foi jogar com o Real Madrid aqui, tem vídeo do canal. Chua Raiz, 1960. A gente falou desse menino, bicho, há 15 anos. O moleque gera um fenômeno. Contratado, time titular não, mas time adulto do Real Madrid, sentadinho lá, bonitinho. Uma coisa impressionante. Esse menino vai ser foda. Esse menino vai ser incrível. Menino, ano passado MVP da Euroliga. MVP do campeonato espanhol. Foi pra Euro... Draftado em quinto, quarto, nem lembro. Mas foi draftado ali na primeira rodada. Terceiro? Caramba. Foi pro Dallas. A gente falou. Pô, foda. Porque tem doido aqui no bisque. É um cara chefão. Contratado da Andre Jordan. Falou. Pô, o time vai ficar foda, não sei o que. E tô vendo. Beleza. Eles estão se encontrando, ganhando jogos, perdendo vários jogos. Mas é isso aqui. No começo, não sei o que. E entrei no Twitter. Essa semana. Comecei a galera falando. O que tá acontecendo? Tá acontecendo coisa aí? Não sei o que. Tem imagens. Tá dando merda. Eu falei. Caralho. Fui fazer a imagem. Eu falei. Mano. Foi bizarro. Foi bizarro. Agora explica a polêmica. A polêmica é que no jogo Dallas vs Knicks, aconteceu uma coisa atípica. O Lucadonte não tava recebendo nenhum passe. E ficava livre. E ficava livre e não estava recebendo passe de seus companheiros. Ele chegou até o terceiro quarto. Não vou lembrar agora o número certo, mas acho que ele tinha recebido um ou dois passes até o terceiro quarto. É estranho. E aí tem um lance. Aí você fala assim. Tem alguma coisa de errado, mas ok. Mas vai ser. Pode ser na nossa cabeça. Conspiração. É. A gente tá falando besteira. Mas aí tem um lance muito bom, que é esse lance que você vai ver agora. Vai ter um rebote. Tá todo mundo livre. A bola está vindo na mão dele. Não. Todos os jogadores já indo já pro contra-ataque. Só... Não, mentira. Mas enfim. Não estavam também. Mas a bola tá na mão dele. Tava na mão do Dolce. E não tem nenhum jogador atacando que vai pressionar. Ah, ali o rebote. Não. Só tá ele sozinho. Nisso vem o Deandre Jordan. Meio que dá um... Nossa, um chega pra lá. Dá um aqui embaixo. Mas alto. Como se o Dolce fosse do outro jeito. Exatamente. Tentando pegar o rebote ofensivo. Ele tentou pegar o rebote ofensivo em cima do Dolce. E aí você vê... A câmera é muito boa aqui. Você vê que o Dolce dá uma parada assim. E fica puto. E aí ele meio que vai andando assim, tipo... Não vai tomar. Que que tá acontecendo, Gabriela? Existe um termo. Oi, contando. Existe o termo americano. Que é... Nossa. Muito American guy. Please, man. Freeze out. Nossa. Freeze out. Freeze out. Quando eu traduz aí pro... Colocando ele no gelo. Exato. Tão boicotando aí. Tão dando um gelinho no maluco. Psiúmes. É. Aí eu fui ler. Fui ler. Falei, ah, não. Eu falei, eu vou pesquisar. Falei, eu preciso entender o que que está acontecendo. E isso não é a primeira vez que acontece, né? Na história da NBA. A NBA tem outras histórias, assim. A gente lembra muito bem. Tem a historinha com o João da Magia. Mais conhecido como Magic Johnson. E, se vocês pesquisarem, porque isso em 1985 nem eu era nascido nessa época. O All Star Game tinha um cara chamado Michael Jordan, que foi jogar o All Star Game. Que jogou de cágua. Exato. Esse cara aí. Ele tem um grande diferencial. Ele tem potencial. E ele também sofreu com a mesma coisa. Olha. Por quê? As histórias... Não existe uma história concreta, né? Nunca falaram, ah, aconteceu isso de verdade. Fica tudo boato, né? Porque eles disseram que ele era diferenciado. Então, quando dá muita atenção. Rola aqueles ciuminhos. Dizem que a treta dele com o Michael Jordan e com a Isaiah Thomas começa aí, né? Nossa. Isso começa nesse All Star Game, porque o Isaiah Thomas com ciuminho não tentaram ele jogar. Aí, eu acho que tem um agravante dele ser estrangeiro. Eu acho que tem uns dois. É Rookie versus estrangeiro. É o que a gente falou. Não vão dar o Hulk pra ele. Não vão dar. Porque ele... Não vão dar. Porque tem... Eu acho... É horrível isso que eu tô falando, mas eu acho que existe muito uma política de protecionismo. Existe. O que faz com que eles sejam excepcionais no que fazem, tem o seu resultado, mas é isso meio que caga pra quem é estrangeiro. Dificilmente algum estrangeiro virar algo impressionante, assim, virar alguma referência pra eles, assim, o cara precisa realmente remar muito. Tipo, Ginóbili, que, né, no começo também penou. Você ser bem diferenciado. Até o próprio Novisky, mas o Novisky pra eles já é praticamente americano, porque ele fez faculdade lá, o cara fala sem sotaque, tem todas umas paradas que eles, né, tipo, ó, o cara fala inglês comigo direito. Aí, não, tem que falar quantas línguas você fala, sem inglês. Nenhuma. Nem a sua, direito você fala. Mas, enfim, tá rolando essa polêmica. Eu acho que... Eu vou dar a minha humilde opinião. Eu acho que é ciúmes. Totalmente. Não existe um motivo... Fala assim, imagina. Porque o moleque... Porque pensa. Pensando na cabeça de um veterano... Um veterano cabeça pequena. Nossa, é isso mesmo. É um veterano cabeça pequena. Que bom que você falou, foi, cabeça pequena. Você tá no time, você é considerado um dos destaques do time, você nunca vai ser considerado o melhor, porque não é o... Nunca foi seu perfil. Vem um moleque de 19 anos, que já foi MVP lá na Europa, já, já ganhou... É, não é qualquer moleque de 18, 19 anos que tá chegando. Tipo, é um moleque com uma bagagem, se bombeia muito, até... E é engraçado que teve, no jogo contra o Lakers, o próprio DeAndre Jordan elogiou ele. O LeBron James elogiou ele. O LeBron James elogiou. O LeBron James elogiou. Deu uma bagagem assassinada. Deu uma bagagem assassinada. Foi um moleque que vai ser foda. Ele até falou, o Dante falou, puta, é legal, tô jogando contra o meu ídolo, é tipo, rivalidade. E o próprio DeAndre Jordan, do Nepoemente, falando que ele é muito diferenciado, o Dante. E aí, logo depois, no outro jogo... Rola uma cutuva, o rebote é meu. Então, assim, eu acho que é ciúmes, eles não querem perder. Provavelmente o moleque tem uma cabeça diferenciada. Ele deve se destacar muito. E acontece que ele chama a atenção da mídia. Chama a atenção da mídia, chama a atenção de patrocinador. E isso pode gerar um ciúmes no elenco. Pode não, gera. E aí, é isso aí. Foi gerando a gente, Bruno. E aí, é isso aí. Aí você tem que aguentar. Aí você tem que saber... É, por quê? Porque a mídia vem toda acima de mim. Só quero saber de você, Bruno. Só quero saber de mim. Aí eu faço o quê? Quero pro seu nariz. Quero pro seu nariz. Por exemplo, eu, agora, tenho um contrato com 10 patrocinadores. Muito sério. Mas é isso. Agora eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham. Você acha que é discussãozinha? Você acha que o don't, que é o... Porque o don't pode ser um cuzão da história, a gente não sabe. Porque a gente só está vendo o lado de quem tomou a porrada. A gente não está vendo o lado de quem deu a porrada. Mas é isso. Deixa nos comentários o que você acha dessa discussão. Se é ciúmes. Se é... O que é? Qualquer coisa. Fechalo. Existe isso no basquete? O quê? Nos jogos? Você aí que joga na rua, você aí que joga no seu clube, você aí que joga na sua escola, no seu bairro. Existe aquele menino que você fala, puto, o cara é foda, eu odeio ele. Aqueles ciúmes que você gostaria de ser esse cara. É meio burro, né? Ou você é esse cara e, sabe, você recebe... Vai ter um monte de falar, eu sou esse cara. É meio burro, porque se você tem um cara foda no seu time, porra. Isso é demais. Não tem coisa mais da hora do que você jogar com um cara foda no mesmo time. Porque o jogo é diferente. É o que a gente fala do LeBron James. É fácil. É o que a gente fala do LeBron James. Porra, todo mundo quer o LeBron James no time. Mano, mas a gente jogar com ele é fácil. É muito... E nem jogar com o Brady. Até você se sente confiante. É, mano. O ataque do Patriots. A gente fala que o Patriots é um time que não tem um elenco de... Agora tá com o Josh Gordon, tudo mais. Mas não é um time que tem um elenco de wide receiver running back fodones. Não precisa. Mas os caras quando chegam lá, o cara às vezes é um lixo no outro time. Ele chega lá e ele fica muito bom. Exatamente. É o diferencial. É isso aí. Deixa seu like, curta, compartilha, manda pra todo mundo e... Agora se eu vou fazer aqui... Deixa os comentários. Isso, bate aí que a Carol gosta. A Carol com teia está aqui. Não teve musiquinhas rodadas. Porra, que triste. No próximo saco eu vou fazer duas musiquinhas. Eu também você cantou do meu ciúmes. Ah, tive. Mas não valeu, né? Você que é a pessoa que canta e faz coisas. Então é isso. Combinado, Bruno? Do outro lado? Combinado, Bruno? Eu tô parecendo o meu cantinho. Então tá, gente. Beijos! Tchau, tchau.